Bom dia, último dia inteiro aqui em São Paulo. Tô aqui trabalhando um pouquinho, já tomei banho, tô editando vídeo, enfim, essa semana também começam os vídeos de São Paulo no canal. Já editei o último vídeo de Goiânia, editei o vídeo de São Paulo e agora são nove da manhã, eu vou descer, o Marcelo tá trabalhando também, só que ele tá no coworking aqui do condomínio e aí eu vou descer pra gente tomar um café da manhã na padaria ou no bar, enfim, bem típico paulista, aquele pão na chapa com requeijão, vou até tomar minha lactase. Pedi um suquinho de laranja, cafezinho, o Marcelo pediu um cafezinho, tá contando aqui dos causos do trabalho dele, né, porque ele tá trabalhando desde as cinco da manhã e daqui a pouco chega o pão na chapa e eu mostro pra vocês. Chegou aqui o nosso pãozinho na chapa, nós pedimos com manteiga e requeijão e aí aqui em São Paulo tem duas formas de pedir, tá? Tem o requeijão na entrada, que ó, quando eles passam requeijão e tostam já com requeijão, então fica uma crostinha, confesso que é o que a gente prefere e tem com requeijão na saída, que é quando eles tostam o pão e depois eles passam requeijão. Como esse aqui é de manteiga e requeijão, então eles tostaram o pão na manteiga e depois passaram requeijão. Assim, é gostoso de qualquer jeito, mas só pra você saber aí como que funciona as formas de pedir. Ó, meu suco foi nove, café é três cada e o pão na chapa é seis cada. A gente tá numa lanchonete chique, tá? Não é nada chique, enfim. Esse é o valor que tá hoje em dia mesmo. Já voltei do café da manhã, trabalhei mais um pouquinho e agora eu vou fazer uma maquiagenzinha leve, porque eu vou almoçar com uma pessoa muito especial também e, né, quero estar mais arrumadinha, mais bonitinha, então não vou fazer uma maquiagenzinha nada, assim, uma coisa bem... acordei assim, naturalzinha, vou deixar o time-lapse aí rodando e bora. Tá cedo ainda, são 15h para as 11h, mas já vou começar a me arrumar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tô esperando o Marcelo também, que ele tava em reunião Ele terminou de trabalhar agora, uma da tarde Mas às vezes as reuniões dão uma atrasadinha E aí ele vai vir nos encontrar aqui também Meu convidado já está aqui Hoje é aniversário dele, então eu quero todo mundo dando parabéns Ele está fazendo 25 anos, é um baby E eu conheço ele desde 2016 Oi, gente! Se vocês catarem vídeo, é pro canal, né? É pro canal Se vocês catarem vídeo atrás, tem eu aí, gente Eu era tão feio, mas eu continuo feio Gente, é um vídeo tão antigo com uma pessoa em que a gente nem fala agora Abafo Abafo, agora a gente vai fofocar O Marcelo ainda tá preso em reunião A gente vai comer bastante, a gente tá aqui na liberdade Mostra aqui a vista, amiga Gente, olha aqui tudo Muito linda, a gente vai comemorar o aniversário aqui hoje O último dia da Gabi no Brasil, felizmente Não, no Brasil não, em São Paulo Em São Paulo E ela, gente, teve data pra me ver só onde tá no meu aniversário Então assim, eu fui meio que obrigado Exato, foi obrigado Ou era no seu aniversário, ou era isso Ou era isso, mas graças a Deus a gente se encontrou Ah, é porque ele também é cheio de compromisso, gente Inclusive, vocês seguem ele no Instagram, pelo amor de Deus Vão lá no seguir, gente, arroba São João As melhores publicidades, os melhores vídeos Sério, igual não tem Obrigado Acompanha, é vlog, né? Acompanha aqui, a gente vai postar tudo Até a comidinha que a gente vai pedir daqui a pouco Ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho do cardápio Eles fazem aqui na hora Comidinhas prontas Vocês acreditam que isso aqui deu tudo no meu bem da casa Fica assim, ó Cara, mas é um... Experiência É O preço tá tudo caro aqui, amiga E detalhe, a Jato falou, gente, que não tem na Europa Lá onde ela mora, não tem Não, tem, mas eles... É diferente, é diferente Eles não vormetizam Não O Hot Filadélfia, meninas, é aqui no Brasil Esse que tem Queen's Mas a menor bosta também, não veio que... Não veio? Não Bom, é isso O Hot Twist O Hot Twist Ah, então tá bem japonês, né? Porque no Japão também não veio As raízes, é bom Aí pedimos hot, bolinha de cani Gyoza e um temaquinho E duas... Dois refris, 90 reais, meninas Tudo bom Viemos no E-Coffee Lindas e belas Cadê o João? A mimir João já foi embora Já tô aqui no Airbnb E já estou com outra pessoa Vou mostrar aqui pra vocês Olha que veio dar o ar da graça Uma pessoa inédita Que vocês nunca viram Nunca viram nesse canal Nunca viram E a gente vai fazer o que, amiga? Comer, né? Que você veio pra isso, não foi? Sim Gente, o vlog de hoje é basicamente 24 horas comendo na Liberdade A gente vai comer É daqueles vídeos viral, né? É Que o pessoal fazia muito 24 horas comendo não sei o que Vai ser hoje Já deixa seu like e seu comentário Tô aproveitando o quê? Pra começar a arrumar as malas Porque amanhã é dia, né? Quer dizer, a minha tá ali Plena Essa aqui é do Marcelo Aquela ali é a minha Tá pleno Ele tá pleno Acordou cedo Agora tá aqui Pleno Pegamos no Tanca Gente, o melhor sushi da Liberdade Aqui é livre Você paga uma taxa E come à vontade Eu já mostro Esse é livre Você mesmo se serve E tem opções fritas Opções cruas Tem sushi Sashimi também tá incluído Eu vou mostrar pra vocês Porque não é só sushi Tem opções Tem opções de comida tailandesa Chinesa E ali também tem vários doces Inclusive Frozen iogurte Tanto de melão Quanto o natural Vou pegar aqui um pratinho Inclusive se você quiser ter maqui Eles também fazem na hora Tantoso Tanto de melão Tanto de melão Just praying Chegando E zdrowe Tanto de melão Tanto de melão Tercer É Te Tanto de melão Será Gente, até um escador É empanado Aí tem camarão também Que eles estão fritando ali na hora Tem algumas carnes Bovinas Tem até coraçãozinho Aí tem gohan Tem curry Misoshiro E você pode também fazer Macarrão oriental Tem todos esses ingredientes Aí você pede e eles fazem na hora Além da parte de doces Que eu vou mostrar mais pra frente Aqui você pode pagar R$12,90 e tem refil à vontade De refrigerante E chá gelado Agora vindo pros doces Além do frozen iogurte que eu mostrei pra vocês Tem os itens pra colocar Os toppings se você quiser E tem alguns outros doces aqui Até brigadeiro você encontra O pudim normalmente Muito gostoso Copinho de limão Banana caramelizada Até mochi Se você quiser provar Quim, gin Ah, essa parte eu nem tô mostrado, né Dos salgados Tem ostras Tem alguns itens Algumas saladas Cebite E é tudo incluso Tá 134 O jantar E 119 O almoço Como eu falei Tudo incluso Você come à vontade O quanto você quiser Já é o dia seguinte Gente, minha alergia Tá assim Terrível 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 Mas bora que bora Hoje o último dia Em São Paulo Na verdade Últimas horas As malas já estão prontas Daqui a gente vai pra Guarulhos E de Guarulhos A gente retorna pra Florianópolis Onde teremos mais Uns 18 dias pela frente Então vai ter muito conteúdo por lá Segunda temporada de Floripa Tá chegando Espero muito que vocês tenham gostado Dessa temporada aqui em São Paulo É... Infelizmente, né Nós ficamos doentes Então alguns dias Não tiveram conteúdo A gente não conseguiu sair Não conseguiu ver todo mundo Que a gente queria Mas ainda assim Foi muito bom Estar aqui novamente E eu te espero Nos próximos vídeos É isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo